E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje estou no McDonald's junto com a Duda para um projeto chamado Mac Dia Feliz, que é do Ayrton Senna e do Instituto Ronald McDonald's. Oi Duda! Oi pessoal, o que está falando aqui é a Duda e a gente está aqui alegrando toda a galerinha nesse dia super legal aqui no McDonald's. Então a gente vai fazer algumas perguntinhas e vamos chamar aqui nossos amigos. Vem aqui, Bia. Oi pessoal. Pode entrar, Miguel. Vem. E aí, Miguel. Gostei muito. Gostou bastante? Gostei muito. Comeu bastante? Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho da boca, mas eu gostei daqui. E São José dos Campos, eu gostei. Essa cidade inteira é maravilhosa. Eu gostei tanto daqui, que eu conheci a área que eu tinha um sonho. É? Cantou bastante? Cantei. Ah, legal, hein? E aí, Bia, gostou? Gostei bastante. Cantou muito? Cantou muito? Cantou bastante? Gostei bastante? Gostei. Gostei. Foi fantástico hoje. E os nossos amigos também gostaram bastante. E eu sou muito tagarela, então vou deixar o Igor falar de novo. Pessoal, vem pro McDonald's. Todo dia 25 de agosto, todo ano. Vem, porque é muito legal. Porque além de você ajudar crianças carentes, você come um lanche muito gostoso. McDonald's é feliz. É muito bom. E aí, tchau. E aí, tchau.